Começando o primeiro round entre Luka jogando de mago sucessão e Berserker 001, Zerker jogando na Awakening. O Zerker já está ok. O Luka também, vamos nessa. Começa o primeiro round, vamos ver. Esse matchup aí, teoricamente, não é muito favorável para o mago. Vamos ver se o mago na sucessão vai conseguir se livrar dos infinitos grebes. Temos a tentativa de grebe ali dele, já passou direto, lá vem a bola de fogo na cara. O Zerker vai tentando segurar, ele vai para cima com o dash. Mais uma vez o mago se distancia de novo ali do engage dele. O mago ficou um pouco menos previsível agora, lá vem a bola de fogo. Ele vai para cima, grebou ali, mas grebou o vento. Não acertou ninguém. Pela primeira vez, estamos vendo ali o grebe do Zerker bugando no iframe do mago. Não era tão comum disso acontecer. Tentativa de grebe, meteu a mão agora. Não achou ninguém de novo. Está meio difícil aí para o Zerker puxar esse grebe. Lá vem a tentativa ali do mago de ser... Tentativa do mago, foi nas costas. O Zerker vai para cima de novo, tentou a elevação, tentou o dash. Agora o mago não consegue escapar, já vai tomar a machadada dessa vez. O Zerker foi malandro, foi para cima ali, deu uma baitada. O mago já se arrepiou, puxou o teleporte, ficou vulnerável. O Zerker foi para cima e puxou aquele grebaço na cara. Lá vem o buff da Awakening. Agora vai ficar mais complicado ainda para o mago. Toma ali, tirou na cara. Lá vem a sequência, prolongou. Onda Ancestral e aquele abraço. Eu não sabia se ele estava com a Onda Ancestral ainda ou não. Tinha quase certeza que ele não tinha utilizado, mas estava com ela na mão. Vamos para o segundo round. O Zerker já sai ali puto, ali pulando, ali com todo o ódio do mundo. Já temos o primeiro grebe agora. O mago ali deu um vacilo. O Zerkão já estava com a mãozinha na cara dele. Já temos o primeiro escape sendo puxado pelo mago. Lá vem a bola de fogo. O dano foi alto agora. O Zerker não consegue conectar. O mago está bem perto. O dano agora é gigante. Parece que o mago está com o buff. Não tenho certeza. Está com o debuff de velocidade. Temos o grebe agora em cima do mago. Lá vem a machadada. A velocidade está reduzida. Acho que o mago não vai se preocupar. Foi para o chão. Agora o Zerker tem que puxar o escape. Se não vai ser explodido, o Luka consegue igualar agora a brincadeira. Nenhum dos dois tem o escape mais nas mãos. O mago vai spamando ali, explodindo, tentando derreter o HP. O Zerker vai tentando segurar. Lá vem a bola de fogo na cara dele. Tira o móvel e entrou. O Zerker vai para cima. Por enquanto agora está mais estratégico. O Zerker está pensando mais. Saiu ali do escurinho. Foi para cima. Tentou o grebe agora. Não entrou de novo. Temos a onda ancestral. Não conecta. Os dois vão spamando skills. Vamos ver quem vai segurar o dano. O Zerker vai se curando. O mago vai spamando ali. Em cima dele, aquela nevasca. Mais uma bola de fogo. O Zerker não vai conseguir segurar o dano. O mago vai para cima. Lá vem o meteoro. O Zerker vai se afastando. Vai tentando segurar a pressão que o mago está criando. O mago não para. Ele continua tentando segurar mais uma bola de fogo. HP desce. Ele está no chão. E foi explodido. O Zerker não consegue segurar aí a recuperação de dano em cima da pressão do mago. Temos um empate. O mago é uma metralhadora de skills, rapaz. Está maluco? Está maluco? É raio. É bola de fogo. É nevasca. Sem parar. Vamos para o terceiro round. Tentativa de grab ali. Não conectou. Parece que bateu na resistência. Ele vai para cima agora. O grab da Wake não entrou. Lá vem a machadada. Não conseguiu prolongar o combo. Demorou demais. O mago levanta. Começa a pressão agora. O HP do Zerker vai descendo. Lá vem o meteoro na cabeça dele. Ele conseguiu tancar tudo agora no peito. Lá vem a nevasca. Já está com as pernas quebradas. O Zerker. Agora fica mais fácil para o mago se locomover. O Zerker não vai conseguir botar tanta pressão. O grab ali não entra de novo. O Zerker vai usando e abusando das suas curas. O mago se distancia. Vai se recuperando. O mago agora consegue escapar ali. Mas temos um greve. Está com redução de velocidade o Zerker. Não vai conseguir fazer muita coisa. O mago levanta. Lá vem a sequência dele. Mais um dano absurdo. O mago agora foi grebado de novo. Vamos ver se o Zerker está full. Está full poder agora. Está com a sua velocidade normal. Lá vem o destruidor frenético. Prolongou a sequência. Gastou a onda ancestral. E o mago puxa o escape. Ele usa agora a cura. Já recupera o que dá. Aproveita a vantagem que conseguiu. Temos o buff da Awakening. O mago não previu essa. Ele não tem mais a onda ancestral. Não vai conseguir dar o burst. Talvez o Zerker tivesse que esperar um pouco mais. Temos o teleporte. O mago consegue o stun. Vai ser explodido. O dano é gigantesco. E o Zerker tem que puxar o escape. Está tudo igual agora. Nenhum dos dois tem mais o escape nas mãos. O buff do mago ainda está ativo. Lá vem o meteoro na cabeça dele. Defendeu ali no bloqueio frontal. Tiro móvel entrou. Lá vem o grebe. Vai ser explodido. Não vai conseguir tancar. Prolongou a sequência. E o mago não tem escapatória. Tomou o tiro móvel sem ter o escape nas mãos. Não tem como. Explosão de sentimentos na cara do mago. E aquele abraço. 2x1 para o Berserker. Vamos para o quarto round. Tentativa de tiro móvel. O Zerker agora deu uma baitada ali. Feroz em cima do mago. O mago não estava esperando por essa. O Zerker fingiu que foi. Mas voltou. E o mago foi pego de surpresa. É aquela história. Um golpe não funciona da mesma forma com o cavaleiro. 3x2. O Zerker foi e voltou. E pegou o mago no pulo ali. Explosão ali com a onda ancestral. E aquele abraço. 3x1 para o Berserker.